A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos interessados, irmão Bram, em ouvir mais deste ministério especial que Deus lhe tem dado Pois bem, irmão Cobb Vamos pelo princípio Eu nasci no leste de Kentucky Numa pequena velha cabana perto de Burt'sville Na manhã de meu nascimento foi dito pelos meus pais Que uma luz entrou no quarto e pendia sobre mim Meu pessoal não era religioso. Não frequentava nenhuma igreja. É claro, isso causava uma agitação entre eles. Essa luz me segue todos os dias de minha vida. Recentemente, tiraram uma foto disto, o mundo científico, como se vê aqui. Provavelmente vocês estão familiarizados com esta foto. Foi provado pela ciência. É o único ser sobrenatural que tem sido fotografado. Minha opinião é o mesmo anjo de Deus que seguiu os filhos de Israel desde o Egito até a Palestina. Vocês como estudantes da Bíblia sabem que este foi o anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo. E que quando ele esteve aqui na terra, manifestado em carne, não reclamou ser uma grande pessoa. Ele diz que o filho nada pode fazer a não ser que o pai o mostre. Em São João, capítulo 5, vocês conhecem estas escrituras? Jesus passou por esse famoso tanque de Betesda e encontrou muitas pessoas ali, cegos, mancos, coxos, esperando o movimento da água. É estranho que haja ministrado somente a um, mas se você nota, ele sabia onde estava essa pessoa. O pai o havia mostrado. Ele curou aquele. Talvez ele não era aleijado, porém estava sobre uma cama. Mas Jesus o curou. Então, mais adiante, encontramos no versículo 19, ele foi interrogado pelos judeus. Talvez isso seja questionado hoje. Por que Deus passaria por meio de um lugar onde há coxos e cegos e não curaria a todos? Mas quero citar suas palavras. Ele disse, em verdade, em verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada de si mesmo. Mas o que vê o pai fazer, o filho faz igualmente. De acordo com suas palavras, seu ministério foi baseado nas visões do pai. Não seria então estranho que seu ministério se efetuasse como prometer a seus discípulos. As coisas que faço, vós também as fareis. E as fareis maiores do que estas, porque vou para o pai. Ele disse, um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis. E estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creio em sua confirmação, neste último dia, pela ressurreição de Jesus vivendo entre seu povo, fazendo os mesmos sinais e maravilhas que fez quando estava aqui na terra. Com a idade de sete anos, nós mudamos de Kentucky para Indiana, um pouco acima de onde vivemos. Nós tínhamos a água num poço destinado ao público que ficava atrás, num lugar campestre. Numa bela tarde de setembro, eu vinha do poço com um pouco de água. Ali havia uma árvore que ficava na metade do caminho, entre o poço e minha casa. Passando por ali, havia um redemoinho na árvore. O que chamamos aqui de torvelinho. Não era raro ver isso nesse tempo do ano nesta parte do país. Porém, o redemoinho se manteve na árvore. Eu parei para ver o que era. E uma voz me falou dizendo, Não, nunca fumes ou bebas ou contamines teu corpo de forma alguma, porque haverá uma obra para fazeres quando tiveres mais idade. Assustado? Essa não é nem a palavra adequada. Corri depressa para casa e disse para minha mãe que um homem me havia falado de uma árvore. Ela achou que eu estava nervoso e me colocou na cama. Mas desde então, as visões começaram a me sobreviver. Quando isso vem sobre mim, produzo uma visão. Estou em capacidade para dizer às pessoas o que elas devem fazer na vida e os pecados que estão ocultos em suas vidas. Com a idade de 37 anos, uma noite eu estava orando no quarto. Quando me levantei, observei que havia uma luz no chão. E ao olhar para ver de onde vinha, vi que vinha de cima. A coluna de fogo pendia em cima. Estava projetando a luz no piso e eu ouvi alguém andando. Olhei através do quarto e dessa luz vinha um homem. Em figura humana pesava como que 90 quilos. Tinha cabelo sobre os ombros, cor de oliva. Estava descalço. Por certo, eu estava temeroso. E ele me disse, não temas. Ao ouvir sua voz, eu soube que era a mesma voz que sempre havia falado comigo, mas era a primeira vez que o via, em forma humana. E me disse, eu sou enviado por Deus para dizer-te que deves orar pelas pessoas doentes. Maravilhas e grandes sinais seguirão teu ministério. E tu orarás por reis, monarcas e demais. E eu disse que era um homem pobre e que não tinha educação e não seria capaz de fazer essa obra. Ele disse que como a Moisés foram dados dois sinais para a confirmação de seu ministério, a mim seriam dados dois também. Um para orar pelos enfermos milagres e o outro para conhecer os segredos dos corações. Eu lhe disse que havia estado orando. E as pessoas diziam que este era o ministério do diabo. Ele me citou várias escrituras, tais como quando Felipe encontrou a Natanael. E Natanael veio a Jesus. E Jesus lhe disse onde ele havia estado quando Felipe o encontrou debaixo da árvore. E muitas outras escrituras, tais como a mulher no poço. E foi revelado seus pecados quando Jesus lhe disse que ela teve cinco maridos. Ela correu para a cidade e disse, este é o Cristo. Ele me citou outras escrituras. Então eu lhe disse que iria. Ele me deu a certeza de que estaria comigo sempre. Como sabe, irmão Kopp, o mundo conhece as grandes coisas que têm acontecido no meu ministério. Estava pensando sobre essa visão que eu recordo de não muito tempo atrás, cerca de uns quatro anos atrás, para ser preciso, de um garotinho morto ao lado da rodovia, atropelado por um carro. E deveria ser levantado dos mortos. Bem, eu profetizei isto através dos Estados Unidos e do Canadá. Estava escrito em milhares de bíblias isto que ia suceder. Certo dia estávamos em campanhas nos países escandinavos vindo da Finlândia, de Coopio. Havia um grupo de pessoas na rodovia, todas elas inclinadas e olhando para o chão. Saímos para ver. Ali estava o garotinho. Exatamente como me havia sido mostrado. Eu disse, irmão Moore, olhe em sua bíblia e veja se essa não é a cena. Ele disse sim. Eu me ajoelhei e pedi ao Senhor Jesus para confirmar sua palavra quando me havia mostrado o que aconteceria. o garotinho voltou à vida por nosso Senhor Jesus. Ele está vivo e sadio hoje. Irmão Coop, essas são as poucas coisas que o Senhor Jesus está fazendo hoje nesse ministério que me tem dado. A minha humilde opinião é que isto é para confirmar sua palavra. As coisas que ele prometeu que sucederiam neste dia estamos vendo acontecer hoje. Agora, a respeito da campanha em Israel, irmão Coop, estarei muito feliz em servir ao Senhor em Israel. Eu creio que o meu ministério será muito efetivo aos judeus, porque as escrituras dizem os judeus buscam sinais e os gregos sabedoria. Cremos que muitos judeus e outros na Terra Santa chegarão a crer que o Senhor Jesus Cristo é o Messias quando vire um cristão cumprindo a profecia de Joel do Antigo Testamento. Sim, irmão Coop. Estou seguro que você está se referindo a profecia de Joel no Velho Testamento. Joel 2, 28. Como ele profetizou, dizendo que, nos últimos dias, ele derramaria de seu espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões. Bem, irmão Brana, teremos que dizer adeus agora. Foi um prazer e tudo muito herificante. Agora teremos de despedir-nos e esperamos vê-lo em breve em Chicago, nos próximos dias. Bem, cavaleiros, foi um prazer tê-los em casa esta noite. Estamos orando juntos pelo sucesso da reunião em Chicago. Pela graça de Deus, espero vê-los ali nos próximos dias. aceitariam um pouco de chá antes de sair? Muito obrigado, irmã Brana. Nós aceitamos. Obrigado. Obrigado. Campanha em Chicago. Agora, para vocês que creem, o anjo de Deus tem sido enviado a mim para ajudar vocês a crerem em Jesus Cristo. Está a menos de dois passos de onde estou agora. Crêem vocês que eu sou seu servo? Tomem minha palavra. Eu não posso fazê-los crer. Só ele pode, pois está aqui agora. Na plataforma. E o Senhor os abençoe enquanto falo com esta mulher, todos em oração. Vejam esta senhora, sou um estranho para ela. Eu nunca a vi em minha vida. Não há maneira de conhecê-la por nenhuma via. Não posso curá-la assim como não posso salvá-la. Eu não poderia fazer isso, mas nosso Senhor Jesus Cristo já fez quando morreu no Calvário. Ele colocou dons em sua igreja. Se isso é correto, diga amém. Para que são os dons? Para edificar a igreja, certo? Em outras palavras, se temos um incrédulo nos assistindo, a Bíblia diz, se todos falam em línguas diante dos incrédulos, dirão, estão loucos? Se houver um que profetiza e revela os segredos do coração, então se prostrarão e dirão, realmente Deus está conosco. Não é correto? Exatamente correto. Creiam de todo o coração que Jesus Cristo, o Filho de Deus, está aqui agora para fazer as coisas que Ele prometeu que faria. eu quero agora falar com a senhora. A razão por que faço isto é para entrar em contato com seu espírito. Crerá de todo o seu coração se Deus simplesmente revelar para mim o que está errado com você, o aceitará como seu curador? Aceita? Somos estranhos um ao outro, não é? Nunca nos temos visto em nenhuma parte. Mas Deus sabe o que há de errado com você, não é? Uma das maiores coisas é que tem necessidade dEle também, não é mesmo? Crer que Deus a curará? Senhor Jesus, eu te rogo que cures esta mulher e ela possa ficar boa, Senhor, que ela possa sair daqui e estar completamente curada no nome de Jesus Cristo, eu peço. Amém. Agora vá regozijando. Agora isto é de acordo com a sua fé. Ele não me disse nada a não ser o que estava errado com você. observe o que Ele disse, vê, faça o que Ele disser. Agora isto depende totalmente de você. Creia. Você disse que eu aceitaria. Ele a tomou na sua palavra. Tomou agora em sua palavra. Se você testifica, Ele a curará. Amém. Vamos dizer graças a Deus. Amém. Eu confio que Deus está abençoando a todos em tal grau que você não pode deixar de crer. Amém. Seria um pecado. Um pecado você não crer agora. Amém. Depois que Ele enviou o Seu Filho e tem feito estas coisas das quais Ele fala agora e tem feito todos estes sinais, enviando sua Bíblia, seus pregadores, seus dons, se você continua descrendo, nada mais resta a você senão ser condenado no fim. Correto? A única coisa que se deve fazer é glorificar a Deus e revelar a Jesus Cristo. Quando Ele estava aqui na terra, Ele fez a mesma coisa. Todos os que creem nisto digam amém. Amém. E Ele disse, Quando eu me for, virei outra vez. Um pouco e o mundo não me verá mais. Estes são os incrédulos. Porém, vós me vereis. Quem? Os crentes. Porque eu estarei convosco e em vós até o fim do mundo. É isso correto? Amém. Então, é pecado não crer nele. Vá e não peques mais. Não sejas mais incrédulo para que não te ocorra alguma coisa pior, disse Jesus. É verdade? Então, devemos crer. Devemos crer ou perecemos. Se eu fosse Deus e eles pudessem tomar minha palavra, isto estaria estabelecido. Porém, as pessoas não tomam a palavra mesmo quando maravilhas são feitas na igreja como Jesus prometeu fazer. Eu creio plenamente que Ele está terminando agora mesmo com os gentios e se voltará para os judeus logo em seguida. E os gentios serão deixados em seus dogmas, com seus credos e denominações formais e frias. Mas a igreja será ratada e levada e o evangelho voltará aos judeus. Amém. Quer dizer, assim seja. Pois bem. Desculpe, irmã. Tenho que descansar minha mente de vez em quando. Somos estranhos. Creio que você é completamente estranha para mim. Sim, senhor. Você é de longe daqui. Sim. Você vem de outra cidade. Você tem muitos problemas em seu coração. Você tem problemas de coração. Estou certo? Sim. Há muitas trevas. Vejo uma ovelha negra seguindo-a continuamente assim. É uma mentira. Alguém lhe disse uma mentira e esse foi um que professava cura de vida. Disse que você era uma feiticeira. Não é verdade? Isso causou um distúrbio em sua igreja. Seu pastor está enfermo neste instante. Ele está paralítico. Não é isso correto? Irmã, não dê atenção ao que as pessoas dizem. Elas mentem. O que afeta o seu coração é o seu sistema nervoso. Vá para casa em paz e que Deus a abençoe. Você está bem. Você não tem nada. Crê de todo o coração que Deus a curará. Deixe que ele opere o milagre. Senhor Jesus, oro para que tu cures esta mulher para que ela fique completamente boa. Te peço esta bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Vá para casa regozijando e dando graças ao Senhor. Ficará boa. Tenha. Ó Deus todo poderoso, autor da vida, dê a esta mulher saúde perfeita em nome de Jesus Cristo. Amém. Vá com Deus. Um momento. Algo lhe aconteceu. Você está ciente disso, não é verdade? E todos vocês do auditório. Cada pessoa aqui pode ser curada agora mesmo se crer. Você crê nisso? Sim. Tenha fé em Deus. Você é um dos porteiros, senhor. Está bem. Aquela senhora sentada ali. Está de vestido e estampado. Tem problema no coração. Fique de pé, senhora. Sofria do coração. Crê nisto de coração? Pois bem. Ali está sentada uma senhora chorando muito. Outro dia teve um derrame cerebral. Tinha dor de cabeça por causa disso, certo? Levante-se e receba a sua cura em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora digam quantos aceitam sua cura. Jesus Cristo está aqui para curar. Você crê nisso? Os que querem receber sua cura que fiquem de pé. Todos os que aqui estão que querem ser curados fiquem de pé e levantem suas mãos para Deus. Ó Deus poderoso autor da vida doador de toda boa dádiva como teu espírito está aqui eu rogo que cures os que estão presentes esta noite. Tu estás aqui. teu espírito santo está aqui e eu agora como teu servo juntamente com estes outros conjuro as enfermidades. Que Jesus Cristo filho de Deus possa curar a todos. Satanás deixe estas pessoas em nome de Jesus Cristo. Agora vão embora em paz dando glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.